A segurança pública foi um dos principais temas da reunião do Conselho. O ministro Raul Jungmann apresentou um diagnóstico da violência no país e anunciou que o governo vai editar nos próximos dias uma medida provisória para garantir a integração entre União, Estados e Municípios. Qual é a nossa lógica? É de que os recursos estarão à disposição desde que os Estados e os Municípios assumam contratos de gestão. Contratos de gestão, assumindo metas em termos de redução de homicídio, metas em termos de corredorias independentes, metas em termos de curso de formação, enfim, assumam uma contrapartida porque esse é o papel da União Federal, a indução de políticas. O ministro extraordinário da Segurança Pública falou que apesar da construção de novas penitenciárias, o déficit de vagas tem crescido. Segundo ele, o fato exige articulação com o judiciário e aplicação de penas alternativas eficientes. Há uma grande necessidade de melhorar a qualidade daqueles que nós estamos mandando efetivamente para as prisões, que devem ser aqueles que cometeram crime de sangue, que cometeram crimes violentos, que cometiram crimes hediondos. O presidente Michel Temer também destacou a prioridade que tem sido dada à segurança. Nós tomamos a segurança pública como um todo e por isso criamos também um Ministério extraordinário da Segurança Pública. Este não é um tema que só a União, ou só o Estado, ou só o Município podem tratar. Nós temos que integrar toda a sociedade para que afinal se ganhe uma certa tranquilidade no país. O presidente detalhou ainda os motivos que levaram o governo a decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Michel Temer confirmou a verba de um bilhão de reais para as ações do Estado, valor que, segundo ele, está de acordo com a necessidade prevista pelo gabinete de intervenção. O que acontecia no Rio de Janeiro, e nós chegamos à conclusão, que se lá as coisas desandassem como estavam desandando, isso seria um péssimo exemplo para todos os estados brasileiros. Os conselheiros apresentaram novas sugestões ao governo nessa área, destacando a necessidade de discutir conjuntamente segurança pública e cidadania. Entre as propostas, uma comissão para elaborar uma política nacional, o descontingenciamento do orçamento e a integração de dados de sistemas públicos e privados de segurança. A interface dentro de mesmo setor é de suma importância para que as políticas possam se tornar efetivas e que nós possamos alcançar as metas que eu acredito que todos nós desejamos e porque nós estamos aqui. Apenas juntos, com esforços coordenados e bem articulados entre a União, os estados e os municípios, é que nós conseguiremos vencer o crime organizado. Como se vê, há uma perfeita sintonia entre o que são as sugestões e a posição do governo, não para o amanhã, mas pelo que já está acontecendo hoje. Obrigado.